Um dos principais assuntos que nós gostaríamos de apresentar e discutir hoje é como as empresas brasileiras podem internacionalizar e diversificar seus produtos no mundo todo, utilizando os Emirados Árabes não só para conduzir negócios na região do Golfo, mas no mundo inteiro. Como uma autoridade governamental, a Zona Franca de Ras Al-Kaimah pode providenciar às empresas brasileiras uma licença comercial ou uma licença de serviços, vistos para funcionários e, obviamente, espaços para escritórios, armazéns ou até áreas industriais para que elas possam efetuar seus negócios legalmente nos Emirados Árabes Unidos e no mundo afora. Em relação à Zona Franca de Ras Al-Kaimah, as opções que nós oferecemos são aproximadamente 60% mais econômicas do que outras como Dubai e Abu Dhabi. Assim, as empresas podem certamente utilizar as oportunidades da Zona Franca de Ras Al-Kaimah de maneira muito mais eficaz economicamente. Nós temos mais de 15 mil empresas operando na Zona Franca, vindas de mais de 100 países, países, todas utilizando Ras Al-Kaimah como um centro não só para fazer negócios nos Emirados Árabes, mas no mundo todo. Ao operar a partir dos Emirados Árabes, você está somente a 8 horas de 75% da população mundial e a 4 horas de 1 terço da população mundial. E foi essa vantagem de usar a RAC como um centro de negócios mundiais que atraiu as empresas para se estabelecerem na nossa Zona Franca. Atualmente, nós temos 16 empresas brasileiras operando na Zona Franca de Ras Al-Kaimah, incluindo empresas automotivas, de consultoria e equipamentos esportivos. Então, realmente existe uma grande diversidade de empresas brasileiras que já estão operando na RAC. Não há dúvida que esses eventos são importantes para os nossos associados porque criam oportunidades para que eles vejam o mundo árabe como um mercado importante para os seus negócios e para a estratégia das empresas. Então, esses eventos têm por objetivo informá-los dessas facilidades e informá-los de todos os instrumentos disponíveis para que eles possam ou produzir, ou promover, ou exportar os seus produtos através de Zonas Francas. Me surpreendeu bastante as informações dadas. Eu vi um potencial desconhecido, mesmo conhecendo os Emirados Al-Kaimah, mas me surpreendeu com os benefícios oferecidos. Eu acredito que o empresário, com um horizonte, com uma visão mais aberta, um empreendedor mais agressivo, ele pode muito bem tirar muito proveito da oferta que está sendo feita através da Câmara Al-Kaimah e da Zona Franca de Ras Al-Kaimah. Está de parabéns, realmente foi um sucesso o evento, estou lisonjeado por estar aqui e espero estar aqui nos próximos também.